American Car, Metra, Cicobi Credipatos, TV Integração e Unipan apresentam Minha Mãe Vale Ouro. Compre seu presente do Dia das Mães nos associados participantes. Preencha o cupom e concorra a 5 joias de ouro 18 quilates. Minha Mãe Vale Ouro. Realização CDL Patos de Minas. Baixe o app CDL Patos de Minas e consulte o regulamento completo. Mãe Vale Ouro.